Fala galera, Laerte Viana na área. Peraí que eu já vou começar o vídeo, eu só tô anotando rapidinho aqui o nome das pessoas que estão arrependidas de terem subestimado o Ramos Aschkemael. Peraí que eu já volto pro vídeo, um segundo. Brincadeiras à parte, acredito que agora só subestima o lobo quem age 100% com emoção, né? Deixa a razão e o argumento técnico de lado pra ser pautado apenas na torcida. E aí não tem problema algum, todos nós somos livres pra torcer a favor, contra, gostar ou não de um atleta, não há problemas. Agora se o embasamento for com a razão, com a técnica, é difícil não admitir que estamos falando de um cara diferente. Pegou o Robert Whitaker pra muitos top 3 da história do peso médio e fez parecer um boneco de pana, não sofreu um único golpe sequer. Aliás, isso mostra o quão casca grossa é o Gilbert Durinho, foi o único que botou pressão e não passou sufoco, lutou de igual pra igual e perdeu no detalhe. Kamaru Usman também entregou lutadura, mas comeu o pão que o diabo amassou nos primeiros roundes, cresceu apenas no final, o início também não foi muito equilibrado. Ah, e só um parênteses muito importante aqui, eu vi muita gente nas redes sociais falando Ah, mas o que o Shimaev faz não é MMA, ele entra apenas pra agarrar, derrubar e finaliza, não se testa em pé, não dá um único soco, não é legal ver isso. Eu queria saber, sinceramente, se essas mesmas pessoas também reclamam quando o Alex Poatan entra pra fazer, entre aspas, apenas trocação, somente uma vertente do MMA. Então daqui pra frente o brasileiro tem que entrar e buscar queda, mostrar que sabe finalizar também, pra praticar o MMA como um todo? É isso que ele tem que fazer? É óbvio que não. Tanto o Alex quanto o Kimaev estão corretíssimos em praticar, entre aspas, novamente, apenas os seus carros-chefes, né, onde se garantem e são bem melhores do que a concorrência. Dei esse exemplo somente pra mostrar a incoerência entre os argumentos. Se você apoia um que faz apenas uma coisa e muito bem, não pode taxar o outro como errado só porque não te agrada. De qualquer maneira, a impressão que dá é que é questão de tempo pro Shimaev ser campeão do mundo e eu acho que ele vai ser, independente de quem estiver pela frente. A grande dúvida é saber quando ele teria essa oportunidade e já aviso pra vocês que há algumas novidades importantes, pode furar a fila e essa chance pintar bem antes do que tá todo mundo imaginando. Quero saber se vocês concordam com isso ou não. Vou apresentar os pontos, então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal porque é muito importante só clicar no joinha pra dar aquela moral pro amigo aqui, beleza? Bom, como todos vocês sabem, a próxima defesa de cinturão do campeão Dricos Duplassi seria a revanche contra o Sancho Strickland. O americano, inclusive, disse que já recebeu os contratos, que estavam na fase final de negociação e, de fato, a luta faz sentido, porque o primeiro encontro entre eles, em janeiro, foi bastante apertado e o resultado controverso. A luta em si não foi uma maravilha, pelo contrário, até um pouco chata de assistir, porém a possibilidade de tirar a limpo as dúvidas que ficaram é válida. Um segundo encontro é justificável. Só que se eu falar pra vocês aqui que existe uma possibilidade real e grande do Strickland ficar chupando o dedo, vocês acreditam? O primeiro indício surgiu já no sábado, pós o evento na coletiva, quando o Dana White foi questionado sobre quem seria o próximo desafiante do peso médio. Ele disse que ainda não tinha nada resolvido, queria pensar, mudando completamente a postura de dias atrás, quando tinha garantido que o Strickland seria o próximo. Ou seja, mudou ali a ideia e a postura. E pra piorar ainda mais pro Strickland, Dricos Duplassi também mudou a rota. Apontou em direção ao Hamzat Kimaevi, falando que seria um prazer, uma honra tirar a invencibilidade do Chexeno. Abre aspas. Sinto muito pelo Robert Whittaker, ele parecia super pronto, mas esse é o jogo da luta bem feito. Foi um grande desempenho do Hamzat. Dito isso, mal posso esperar para tirar o seu zero do cartel. Duplassi é esperto, né? Ele sabe que um duelo contra o Kimaevi a essa altura do campeonato seria muito, mas muito mais rentável. Venderia mais pay-per-view, teria mais audiência e tudo isso significa mais dinheiro no próprio bolso. Comercialmente, essa luta inédita é bem mais interessante e rentável do que enfrentar o Strickland novamente. E como eu sei que muitos vão usar o argumento de, ah lá, o Duplassi já está correndo do Strickland. Aí eu faço a pergunta para vocês, com todo respeito ao americano, que é um ótimo lutador, muito difícil de ser batido. Alguém realmente acredita que enfrentar o Strickland pelo encaixe é mais difícil do que pegar o Chimaevi? Eu sinceramente acho que é quase um consenso geral que o jogo do lobo é bem mais complicado. Então como é que o Dricos Duplassi estaria correndo de alguém para pegar outro oponente que é mais arriscado, oferece mais perigos? O argumento de que ele está com medo não faz muito sentido nesse caso. Outro ponto que pode indicar a mudança de planos. Daniel Cormier, em seu canal no YouTube, disse que assim que o Chimaevi finalizou o Robert Whitaker no octógono, Dana White e Hunter Campbell, que é o seu braço direito, e o matchmaker Mick Minard se reuniram na beira do queijo e começaram a conversar, aparentemente traçando novos planos. Na sequência, quando o Chimaevi desceu, Dana White foi até ele e falou alguma coisa no seu ouvido. Cormier falou, pra mim, ali mudou a rota. Temos um novo desafiante. Para mim, Hamzat Kimaevi se solidificou como o principal desafiante nos médios. Sua luta agarrada, controle por cima, mentalidade e abordagem são diferentes de quase tudo que já vimos. Acrescenta aí que o UFC pretende fazer um evento na Arábia Saudita em fevereiro ou março. E sabendo das dificuldades que o Kimaevi tem de lutar fora do Oriente Médio, é o palco ideal pra ele entrar em ação e ainda ser um dos grandes protagonistas da casa. Fazer um evento histórico por lá e, de alguma maneira, agradar os sheiks que investem milhões e milhões da empresa. Pô, Laerte, mas e o Strickland? Se ele ficar realmente sem a luta, o que fazer com ele? Pode tentar uma revanche com Israel Adesanya, caso o nigeriano não queira enfrentar o Caio Borralho? Se não der certo, aí senta e espera até o meio do ano que vem. Se seria justo ou não, cada um tem a sua leitura, cada um tem a sua interpretação. Mas é inegável que Drikus Duplessis versus Hamzat Kimaevi é uma luta que desperta muita curiosidade. Todo mundo pararia pra ver. Se vai acontecer ou não, teremos que esperar os próximos capítulos. Mas não descarta a possibilidade, acho que a chance é bem maior do que muita gente tá imaginando. O que vocês pensam? Se a Strickland vai ficar chupando o dedo e o lobo furar a fila ou não? O americano vai ser o próximo desafiante e o Kimaevi esperar ficar mais quase um ano parado. O que vocês acham que vai acontecer e o que vocês gostariam que acontecesse? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e dar uma olhada lá na Steak, porque esse final de semana tem seis brasileiros em ação. Jonathan Diniz, entrevista com ele amanhã. Ele enfrenta Derek Lewis e é favorito, hein? Você pode dar o seu pitaco lá na Steak usando o cupom LAERTViana. Então as odds estão bem interessantes, não fique de fora. Lembrando, sempre com juízo e apenas maiores de 18 anos. Beleza? O link tá aqui ou no QR Code que tá aparecendo na tela. Tem a promoção também da decisão dividida. Antes que eu esqueça, se você apostar em qualquer luta, sem limite de ganhos ou aposta mínima, pode ser zebra favorito. E o atleta perder por decisão dividida, você recebe o dinheiro de volta. Exatamente isso. Então não fique de fora, a promoção vale muito a pena. O link tá aqui. Fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí. E na semana não vai acabar ainda, tem bastante conteúdo. Entrevista com o Bruno Blindado também. E eu conto com a audiência e feedback de vocês. Valeu!